Pelo baile de favela e todo mundo! Ela tá toda vlogurinha, daranadinha, darananana Música Oi gente aqui é Bicom, vocês estão! Tá todo mundo muito bem? Espero que sim, mano! Você errou! Você errou! Vixe que ninguém viu! Vocês estão bem, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Espero que vocês estejam muito bem Deixem muito like, se inscrevam se não for inscrito Porque toda segunda, quarta e sexta eu tô aqui de volta. Tô aqui de volta. Vocês têm que dar de volta também, entendeu? Até quando? Até onde a gente não sabe, mano. Eu não sei até onde a gente vai. A gente tá persistindo. A gente tá persistindo, mano. Não sei se a gente tá nesse exato momento em casa, embaixo das cobertas. Não sabemos se a gente vai estar com o corona quando sair esse vídeo. Todo vídeo a gente fala de corona, mano. Não aguento mais, mano. Mas a gente tá gravando esse vídeo exatamente por causa do corona. Porque a gente não estaria gravando hoje. A gente estaria gravando na semana que estaria dando... Ah, eu não sei falar. Enfim, gente. Lembrando vocês que tem a loja do canal que tem várias toucas incríveis pra você passar essa quarentena. Mano, as toucas são perfeitas. Quem foi o lindo que fez essa touca? Eu. Não, não foi você, não. Não, mas ninguém sabe que não foi eu. Enfim. Lojaimitado.com.br Garanta agora suas toucas maravilhosas, mano. Deixa eu te falar. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando do corona, dos jogos... Não, porque todo vídeo fala do corona. Não, mas é porque eu fiz um vídeo falando de jogos que falam sobre epidemias, pandemias e afins. E nesse vídeo eu falei sobre o jogo Plague Inc, tá ligado? Vai assistir se você não assistiu, tá aqui no card, ó. Então vamos de Plague Inc. É um joguinho que eu vou jogar nesse exato momento. Você sabe jogar? Não, mano. Eu também não. Mas, ó, logo em ti entra aqui no jogo, a gente já tem... Batize sua praga, mano. Qual que vai ser o nome do nosso vírus? Tatovirus. Tatovirus. Não, Coronga. Coronga, mano. Coronga. Coronga virus. Coronga virus. Coronga virus! Ah, não dá, mano. É só Coronga virus. Não, eles vão chamar Coronga, mano. Primeiro você precisa escolher onde sua doença vai começar. Comece na China. Não, não. Mas tá falando, comece na China. Não, mas aí na China não. Quero começar onde? No Brasil. Ah, e o da hora que tem um mapa aqui, você tem que achar a China. Onde fica a China, mano? Na Ásia. Aqui, ó. Olha essa olhadinha que você fez pra saber se tava certo. Agora história bolha pra infectar o paciente zero e iniciar o jogo. Cadê a bolha, mano? Isso aqui? Liberéi a praga. La praguita foi liberadita. Alguém vai morrer! Abaixo você pode ver quantas pessoas estão infectadas pela doença. Uma pessoa. As bolhas vermelhas surgem quando você contamina um novo país. Histórias pra obter pontos do DNA bônus. Olha lá. Espalhei na China. Toda China já? Aham. Toda China? Não, mano. Tem duas pessoas. Você vai obter mais DNA na medida que infectar e matar pessoas. Você também pode obter DNA estourando bolhas laranjas quando desaparece. História bolha agora. Muito bem. Vê quantos pontos de DNA você tem aqui. Tem 17 pontos de DNA, mano. Olha lá. Muito rápido. Calma. Você pode alterar a velocidade do jogo. Toque aqui pra controlar. Vamos de play. Vamos de play. Olha lá. Tá rapidão. Olha lá. Surgiu o DNA aqui. Vamos estourando as bolinhas. Mano. O negócio é que tá rolando aqui. Chegou a hora de evoluir sua praga pra tornar ela mais forte e ajudar a espalhar. Toque aqui pra abrir o menu de doença. Ah, moleque. Vamos evoluir a praga, mano. Fazer a praga ficar forte. Sua doença precisa se espalhar mais rápido. Vamos para a aba de transmissão. Vamos. Pra evoluir uma doença você gasta DNA. Tá bom. Eu tô com quantos? DNA 24. Vamos começar obtendo a transmissão de gado. Vai custar 10 de DNA. Eu tinha 24. Tá suave. Bom, sua contaminação aumentou. Isso deve ajudar a sua doença a evitar mais pessoas. Quando acabar de explorar sua tela de doença, toque em X pra voltar na tela do mapa. Menos 13 pontos de DNA. Eu tô com 4. Já infectei dois gado aqui, mano. Vambora, vambora. Tem zero pessoas contaminadas, mano. Quanto? Zero. Pessoas se curaram já? Aparentemente. Nossa, nem como praga você serve, gado. Foi sem querer, mano. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Ó, tem vários gado aqui, mano. Vamos, 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 vamos. Vamos. O que foi, mano? Sou um gado. 30 pessoas contaminadas. Nossa. Agora tá contaminando geral. Nossa, o gado foi muito bom. Você pode ver a notícia recente aqui. Toque no ícone de notícias. Aqui, ó, tem várias notícias, mano. Ó lá, ó lá. Toque X pra fechar a janela de notícias, ok. Continua a insurgência no Oriente Médio. A Espanha anuncia medidas de austeridade. A Espanha nem tem gente ainda, calma. Mas é isso que tem que ser. Não adianta depois que chegar o vírus. Cadê, mano? A Espanha, mano. Tá ouvindo aí? Se você é um país e tá assistindo a gente, fecha as fronteiras agora. É, não. Ninguém vai fechar a fronteira, mano. Eu quero ver todo mundo... Ah, infectei mais um país. Eu quero ver todo mundo infectado, mano. História é boa pra obter DNA. Pronto. Infectei o quê? A Coreia? Foi a Coreia, mano. Tô infectando geral. Coreia do Norte ou Coreia do Sul? Doutinho, tá muito bom isso aqui, mano. Quantas pessoas? Mais de 90 mil já, na China. 124 mil. O menu do mundo mostra o seu doença e se tá saindo no nível global e se tem qualquer tipo de cura. É, se alguém soltar a cura, o que eu tenho que fazer, mano? Se a sua cura atingir, você precisa soltar a cura, você perdeu o jogo, tá? Quando acabar de explorar a tela do mundo, veja o X pra voltar a tela do mapa. Tá, eu não posso ter cura, mano. Tô conquistando geral, mano. Eu tô com 48 de... 41 de coisa? 41 de DNA. Vamos colocar aqui sintomas. Ah, dá pra mudar os sintomas. Eu amei. Quais sintomas estão? Olha aqui. Sintomas que a gente tem. Ah, dá pra aumentar os sintomas, mano. Aumenta tudo. Aumenta tudo. Eu vou colocar no tosse. Eu vou aluir. Vou colocar uma tossezinha ruim. E aqui, ó, erupção, a pele fica com bolhas. Não, não quero colocar bolhas. Ah, insônia é horrível, mano, insônia. Cistos, nódulos do... Isso aqui é bom. Nossa, isso aqui é nojo. Dá pra colocar cisto, mano. Transmissão. Vamos colocar mais transmissão pelo ar. O que eu tô sentindo é aqui atrás, tá? O vírus, tá? Você tá vendo, mano? Tosse e cistos. Ai, o que é isso aqui? Sangue. Nossa, mano, muito. Eu tô com muito, eu tô com muito, Tati. Ele passa pelo sangue também? Sim. Passa pelo sangue, pelo ar, por todo lugar, mano. Aqui, ó. Mais de um milhão de infectados, mano. Eu tô muito boa. Eu tô muito boa, mano. Nossa, agora tá infectando geral. Nossa, tá infectando geral. 0% de cura. Remédio em Japão diminuiu a continuação. O Japão é o país mais rico com saúde pública e alta qualidade. Para se espalhar mais rapidamente, você pode precisar desenvolver a habilidade de resistência às drogas, tá? Habilidade da doença. Sintomas de espio modificado. Coronga sofreu mutações e desenvolveu os sintomas de espios sem usar pontos de DNA. Ótimo, mano. A galera tá espirrando. Isso é muito bom, porque esse fio vai fazer com que... É. Mais infeccioso que o HIV. Coronga já contaminou. Mais pessoas do mundo que o HIV. É uma dor extremamente contagiosa. Tá, peraí, então. O Japão, eles colocaram um sistema de cura lá, mano. Nossa, a gente tá infectando muito, mano. Ai, que aflição que dá esse pontinho vermelho. Eu matei a China, mano. Não! Mano, eu matei a China toda, mano. Todo mundo acha que... A Pegaristão começa a trabalhar na cura. A Pegaristão, primeiro, a instruir os médicos a pesquisar sobre a cura do Coronga. Sem mais financiamentos, a pesquisa deve demorar muito tempo. Tá, eu quero ir pra... Como que eu vejo os países, mano? Não consigo clicar. Vamos com calma. Não dá pra ter calma, a gente tá destruindo o mundo. Peraí, mano. O mundo. Eu vou aqui, ó. Ai, tem aqui, ó. Pessoas saudáveis e pessoas tão ferrados. Cura do Coronga disponível em 10 anos. Mas eu não quero, mano, que cure. Eu não quero que cure de nada, mano. Mas tem que cuidar não pra cura, pra vacina. Porque a vacina pode chegar mais rápido. Aqui, ó. É, na Coreia, no Afeganistão e na África, na Ásia Central, tem... São contribuidores pra pesquisa de cura, tá ligado? Eu tenho que acabar com esse país, mano. Eu tenho que acabar com esse país, mano. Eu só tenho que encontrar, mano. É que você é mal. E a gente? Eu sou mal, mano. É mal também. Vamos lá, contaminação. Vamos colocar a habilidade. Vamos colocar a habilidade de resistência à doença. Resistência bacterial. Não, resistência à droga. Evoluir. Pronto, evoluir é a resistência à droga, mano. Agora eu quero ver o Japão conseguir fazer isso aí que eles estão querendo, mano. DNA. Tem muito DNA. Vamos transmitir mais. Por água. Por água? Por todo lugar, mano. Ui, Senhor Jesus Cristo amado. Quero evoluir tudo, mano. Tá, tem 11 negocinhos. A cura tá em 0% ainda. Eu preciso infectar o Japão, mano. Onde que é o Japão, mano? Austrália. Japão, uma ilhazinha bem pequenininha. Aqui. Corona já contaminou mais pessoas no mundo que a gripe comum. Essa doença é extremamente contagiosa. Japão. Peguei aqui. Vamos lá, Japão, eles estão com 98% de coisas. Pesquisa médica, 0. Até agora nada. Tá suave, mano. A gente tá suavaço. Vamos pegar tudo isso aqui, ó. Infectar geral. Pronto. 0% de cura ainda, mano. Coronga sofreu mutações e desenvolvimento de sintoma de febre. Ai, eu tô sentindo aqui. Eu amei, mano. Caraca, tá muito rápido. Tá muito rápido, mano. Primeira morte em Coreia. A primeira morte em decorrência de coronga foi confirmada na Coreia. Azar ou início de algo terrível? Eu amei. Nossa, eu tô contaminando o mundo inteiro, mano. Tá matando o Skate Pop e tudo. Nossa, tá surgindo o Brasil agora, mano. Instituições de caridade estão organizando o dia de combate à coronga para informar sobre a doença e encorajar o desenvolvimento de uma cura. A galera tá tentando tomar medidas, mas tá complicado. Não dá medidas. 1% de cura no mundo. Agora começa a ferrar, mano. Nossa, você se filmou. Eu preciso aumentar o... Nossa, eu tô com muito DNA. Eu preciso aumentar as minhas habilidades, mano. Involuir? Não, não, não. Não, não, não. Preciso evoluir, mano. Preciso evoluir agora. Muito, muita cura, mano. Eu quero ver a cura vir, mano. Tá com 1% agora. Já dei uma diminuída. Mas já tá aumentando de novo, mano. Pode. Calma, calma, calma. Mas olha isso, mano. É impossível. Eu tô contaminando o mundo inteiro. Falta pouquíssimos países pra eu conseguir ganhar. Quantas pessoas contaminadas até agora? No mundo todo? É o que isso aqui? 6 bilhões? 6 bilhões. Bilhões ou mil? Bilhões, bilhões. É bilhões, mano. Porque tem 7 bilhões de pessoas, não é? E olha só quanto que tá. Ah, você só não chegou na América do Norte ainda. Eu só não cheguei na América do Norte. E também na África Ocidental. Nossa, tá absurdo, mano. Já contaminei o mundo todo. Acabou pra vocês, galera. E a cura tá com 10%, mano. Ninguém nunca vai conseguir. Eu quero transmitir mais, mano. Quero, eu quero... Eu quero transmitir mais, mano. Nossa, eu acabei com o mundo, mano. O medo da coronga está causando pânico nos mercados econômicos globais. Mas só agora, mano? Só agora que já tá o mundo inteiro contaminado? Olha lá, surgiu. Surgiu lá na Groenlândia agora, mano. Ninguém vai pra Groenlândia. Nossa, mano. Tá com 15% de cura, mano. Eu não posso curar, não. Eu tenho que aumentar a minha habilidade. Lute contra a cura. Há duas formas de combater o desenvolvimento da cura. Evoluir sintomas agressivos pra destruir o país. Ou evoluir resistência à cura. Tá, eu vou... Sintomas agressivos, esqueci, desmata todo mundo. Sintomas agressivos, vamos evoluir. Ah, eu não tenho. Então, você toma... Não tenho DNA, eu preciso de mais DNA, mano. Como é que ganha? Eu acho... Agora é feio, porque eu tô com 17. Pera aí, mano. Pera aí, porque olha só. A cura tá aumentando, mano. Isso que é o problema. Só que eu preciso de mais DNA. Estourar bolhas azuis de cura atrás da cura. Pronto. Estourei a bolha... Colhas de cura. Você entendeu o que eu falei, mano? Colhas de cura. Nada. Contaminação, gravidade e letalidade não tá tanto, mano. Eu preciso matar as pessoas. Você só tá deixando as doenças que elas vão se curar depois. É. Sintomas. Eu preciso evoluir os sintomas, mano. Isso ainda não, mano. Anemia. Anemia é bom. Anemia mata. Mano, o bom é que o meu vírus, ele já tá com muita habilidade. Só que os sintomas não tão ruins. Agora eu preciso piorar os sintomas pra matar, galera. Thomas Costa perguntou se tinha cura e falaram sintomas. Eu preciso melhorar os sintomas, mano. Eu preciso acabar com os trecos aqui. Mas eu preciso de mais DNA. Como que eu consigo mais DNA mesmo? Não sei. Eu não consegui comer nada. Eu também posso. Gênes do coronga manipulados. Os dentes introduziram genes sintéticos na coronga. Ferrou, pesquisadores... Nossa, eles estão melhorando a cura, mano. Eu preciso acabar com isso, véi. Mas você quer matar todo mundo? Eu quero matar a galera. Quantos infectados agora? O mundo todo. O mundo todo é infectado. Mas não é fatal. Eu preciso transformar ele em fatal, mano. Só que eu tô com 11% de DNA. Isso não tem nada. Não tem mais DNA, mano. Ah, não. Tem mortos, sim. Tem 630 mortos. Mas é muito pouco. Mil. 630 mil. Corona sofreu mutações e desenvolveu sintoma fibrose em pulmonar sem usar pontos de DNA. Ele tá desenvolvendo sem eu precisar pagar pra desenvolver, mano. Só que eu tô com 50% de cura. Por isso que é o problema. Eu preciso diminuir a cura. Médicos e pesquisadores do mundo todo estão completamente concentrados em desenvolver a cura. Eu preciso... Eu preciso desenvolver mais cura, mano. Eu preciso diminuir a cura, mano. Tá muito grande. Quanto? Tá com 54%. Vai chegar isso aí. Não pode. Ah, tô torcendo pros médicos agora. 70% de cura. Não dá, mano. Eu preciso de mais DNA. Você vai perder, Bianca. Sabe o que eu acho? Não. Que eu efeitei todo mundo de uma vez e agora não tenho DNA nenhum. E agora você também não tem pra onde ir, porque eles estão criando resistência. Estão criando resistência, mano. Por isso que é o duro. Eu não vou conseguir matar ninguém. Eu não posso sair fazendo que nem eu fiz. Foi um erro, mano. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Matou mais que a gripe espanhola. Mais que a gripe espanhola? Sim, só que eles estão desenvolvendo cura, mano. A gripe espanhola matou 100 milhões. Quantos vezes você matou já? 200... 300 mil. Não, 300 milhões. 400 milhões. 500 milhões. Agora tá matando. Matou mais que a varíola. Só que tá surgindo cura, mano. Eu vou morrer. Mano, eu preciso de... De sintomas. Aumentar os sintomas, mano. Aqui, coloquei insônia pra deixar a galera mais improdutiva. Ou seja, menos inteligente pra desenvolver a cura. Entendeu? Qual é a vibe, mano? Eu quero muito ponto de evolução, mano. Ponto de DNA, mas eu não consigo. Sai 90% de cura. Eu não posso deixar curar. Eu não posso deixar curar. Eu dei uma pausa aqui porque eu preciso fazer uma coisa, mano. A cura tá disponível em 48 dias. Tá em 98% já. Sim. Não, tá em 91%. Daqui 48 dias eles vão desenvolver a cura. Aí acabou comigo. Mas às vezes você desenvolve a cura, mas não dá pra curar todo mundo. O que que eu faço pra desenvolver a cura? Eu preciso desenvolver a habilidade. Pra não deixar curar, mano. Ai, continua. Tenta matar todo mundo. Eu não sei o que eu vou fazer na real. Eu só vou dar play e esperar ver o que vai dar, mano. Porque eu não tenho muito o que fazer. Eu preciso de DNA pra evoluir minha doença. Aicur foi lançado em todo mundo. Ferrou, mano. Eles lançaram o Aicur. Aicur? É. Ai, eu tô foda. Eu gostava muito do Fred. Mano, eu tenho que fechar essa fronteira, mano. Essa fronteira tá levando cura ao mundo. Qual fronteira? É um fracasso. A cura é um fracasso? Pessoas com coronga suam tanto que a tela de toque do Aicur estraga. 96%, mano. Ferrou, eu preciso evoluir minha doença. Aicur é um aplicativo? É. Quem tem coronga sua muito? Aham. Ai, eu tenho coronga. 97%, ferrou, mano. Eu preciso acabar com isso daqui, mano. Preciso fechar a fronteira, Dottinho. Como que eu faço isso? Eu não sei. Eu não sei o que eu faço, Dottinho. Eu vou ver, mano. Eu vou ter que morrer agora, ó. 99% de cura. Chegou a cura. Tá completa. Tá sendo distribuída no mundo. Ferrou, 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 ferrou. Eu não posso deixar ela ser distribuída, não, mano. Tá ficando branco os países. Sai fora. As pessoas pararam de ser contaminadas, mano. Derrota. Coronga foi erradicada. Nossa. Spoiler do vídeo aqui, ao vivo. O coronga foi erradicado, mano. Aí eu não sei se eu fico feliz ou triste, né? Porque no joguinho eu ganhei, mas na vida nós ganhamos, mano. Não, ainda não. Que pena. Sua doença não conseguiu infectar e matar o mundo todo. Ah, mano. Não deu certo, Dottinho. Eu não simulei pra ser um vírus pra infectar a galera, mano. Mas você matou quantas pessoas? Muitos, quatro. Mais que a varíola. Mais que a gripe espanhola. É gripe espanhola? É. Muita gente, mano. Que gripe espanhola chama gripe. Gripe. Isso é italiano. Italiano. Gripita. Gripita espanholita. E aí, rapaziada, vocês tenham gostado? Tomara que aconteça isso também, né, mano? Que a gente consiga acabar com a doença no mundo, mano. Encontrar a cura do coronavírus. Não, não quero matar a galera. Fiquem em casa, mano. Vamos se curar. Demorou? É isso, gente. Até o próximo vídeo. E parou. Tchau. Tchau.